Olá, estranhos! Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui na Maciota, entendeu? Bom, vocês sabem que eu tenho uma pira grande em FPS, não é mesmo? É uma parada que tenho pira, graças aí ao CS. Se vocês escutarem uns sons meio estranhos é porque, tipo, a Naná, ela resolveu fazer a revolução no sofá aqui. Então pode ter uns barulhinhos, mas assim... Vamos viver com isso, né? Bom, gente, a galera do Black Squad me levou pra São Paulo pra fazer uma gravação de uma partida de Airsoft. Participei lá junto com The Darks, The Darks, As Sombras ou A Penumbra ou Ale. Vários nomes, é complexo também. Tixinha, entendeu? Stereo Online, Stereo, Stereo In, Anão. As pessoas chamam ele assim às vezes, é um pouco engraçado, né? E Pava CS To The Go, o famoso Pava. Pava, né? Pava jogou aí em times profissionais de Counter-Strike. Nessa partida de Airsoft a gente jogou contra jornalistas, cara, que foram convidados também pela equipe do Black Squad pra jogar contra nós. É... Foi uma loucura, entendeu? Foi uma loucurazinha. Por enquanto eles disponibilizaram pra gente um pequeno teaser dessa bagunça que eles fizeram. Então assim, guys, FPSzinho, Black Squadzinho, jogamos um Airsoft. Foi da hora pra caralho. Confira aí as imagens que a produtora deles fizeram. Vai! Vai! Maravilha! Say a love to my little friend! Vem pra cima! Vem pra cima! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom galera, espero que vocês tenham gostado Desse videozinho, vai ter mais coisa ainda A gente vai continuar jogando um pouquinho desse jogo Tentando dar umas balinhas, porque eu ainda estou muito perdido No sistema todo de ter uma arma Que lança granadas E essas coisas Ganhar resolveu se alimentar Então tem barulho de comida Não, mas está tudo bem Bom guys, não esqueça de deixar o like Compartilha com os amigos Vocês gostam de produção assim Vocês querem que a gente produza mais umas loucuras no Airsoft Deixem nos comentários aí, fechou? Mano, não para de comer mesmo Mas assim, gente, um grande abraço Para vocês e falou Gostei de jogar Airsoft Foi da hora